MÚSICA Claro, eu podia ter sido um cantor de linha De linha de automóvel? Quero dizer, poderia ter sido um cantor de primeira Ah, de carro de primeira De primeira classe Ah, sim, claro, logo no comecinho, porque depois todo mundo ia sair correndo Olha, Chaves, o que eu quero dizer é que eu poderia ter sido um cantor de fama De muita fama Mas houve gente que até fez o impossível para evitar que eu cantasse O público Porque o senhor era infame Você já me ouviu cantar? Não Então por que disse que eu era infame? Porque não tinha fama Bom, isso sim Isso sim Como se chama esse que está tocando? Violão Quero dizer a canção, burro Olha, viu por que batem em você, Chaves? Ninguém tem paciência comigo Ninguém tem paciência comigo Bom, mas como se chama essa canção que o senhor está tocando aí? Fala Bom, é que eu não me lembro do título, porque é uma canção muito velha Você gosta? Sim, bastantíssimo Eu também adoro as canções velhas Bom, as canções velhas bonitas, porque também tem aquelas canções feias, não é? O senhor não gosta das feias? Não, não, claro que não Claro que não É verdade que quase todas as canções velhas eram bonitas Devia ver que bonito era tocar uma serenata E como as donzelas suspiravam de paixão Ai, que tempos aqueles O que houve, Chaves? Por que está sozinho? Não estou sozinho, estou com o seu Madruga Estávamos conversando muito à vontade até que chegou a peste Viu só o que acontece porque não toma banho? O quê? Do que estavam falando? Estávamos falando das canções O senhor Madruga disse que as paixões suspiravam de donzela Não, não, Chaves, ao contrário As donzelas é que suspiravam de paixão Isso E também o senhor Madruga disse que ele gosta muito das velhas Kiko, você gosta das velhas? Bom, Chaves, pode... Kiko Vá com a sua mãe Mas, professora, eu estava querendo... Vá, vá com a sua mãe E o senhor, não tem vergonha de falar desses temas na frente dos meninos? Ué, e por que devia ter vergonha? E ainda pergunta E você, tesouro, não te disse que não devia escutar certas conversas? Não se preocupe, mamãe Eu não gosto das velhas E olha, eu acho que eu nunca vou gostar Ah não, tesouro, não, não exagere Sim, mas o senhor Madruga só gosta das bonitas Porque também tinha veras feias, não é? E continua tendo, Chaves Como disse? Ora, eu estou falando de canções Mesmo, é? É, estamos falando das canções velhas São muito bonitas Que o Kiko morra se não for verdade O que que é? Digo, que eu morra se não é verdade Não é, Chaves? Sim, que morra Não, não, é que estávamos falando das canções velhas E o senhor Madruga estava tocando violão E eu também, quando for grande Também quero aprender a violar tocão A quem? A violar, a tocar, a tocar violão Bom, isso não é problema, Chaves Eu te ensino E, 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 e Eu tocava e cantava como um artista de verdade Então eu chegava e depois cantava e, 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 zaz Mãe, eu também quero tocar violão Mãe, diz que sim, nem que seja uma vez Anda, diz que sim, não seja assim Anda, assim Ai, tesouro, mas Onde é que nós vamos conseguir um professor de violão? Eu? Bem, a primeira coisa a aprender é o seguinte As cordas têm nome É? E os barbantes também E refiro às cordas do violão Por exemplo, olha Essa fininha aqui se chama prima E a outra é a cunhada? Não A sobrinha? A tia? E a madrasta? Não deu Chama-se prima porque é a primeira Ah, bom, então assim sim Bom, esta é a primeira Esta é a segunda Sim Esta é a terceira E essa é a marcharré E esta é a quarta O senhor não me disse que tinha cinco marchas Onde é que é o freio? E como está indo a aula? Bem, eu vou dizer, dona Florinda Eu já tive alunos bons Regulares Maus Péssimos E o Kiko É, mas não se preocupe É provável que haja piores Não, 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 não Você tem que tirar melodia do violão E não lágrimas Você tem que tocar E não brigar com ele Mas o senhor disse que ia me ensinar uma batida Mas uma batida de violão Ah, assim? Não, 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 nada disso Nada disso Eu estou falando de uma batida de violão Você não conhece como é que é uma batida de um bolero? A gente pega o bolero e bate assim, ó Então me diga Não conhece a batida rancheira? Com limão e vodka? Estou falando de música Tá bom, mas não se rite Tá bom, mas não se rite Agora olhe bem, olha Quero ver Outra vez Seus olhinhos de noite serena Percebeu? Este é o acompanhamento mais simples de todos Sim Ai, professor Girafales Não sabia que o senhor tinha todo esse talento Bom Muitas pessoas pensavam que eu tinha aptidão para tabuada Eu também Dois vezes um, dois Dois vezes dois, quatro Dois vezes três, dez Dois vezes quatro, um Bem, é melhor continuarmos com a aula de violão Ah, sim Agora é minha vez então de tocar mamãe Fala para ele prestar um pouquinho o violão Anda assim, não seja assim, anda assim Está bem Está bem Senta aí Bem, eu vou buscar uma xícara de café Pode ir, dona Florinda Pega Sim Primeiramente você tem que saber a posição Sim Tem que flexionar ligeiramente a perna esquerda A perna esquerda, ah, essa que eu achei Assim Assim Não, não tanto, olha Somente assim Assim Isso Isso Agora, não, assim Isso Para que então Sim Esta assim, para que Assim 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 Esta posição é muito importante Porque é a perna onde vai repousar o violão Ai, ele está cansado Ai, ele está cansado Quero dizer que onde vai se apoiar o violão Onde? Aqui, nesta perna Ah, bom, você não fala Mas na sua Ah, no meu, assim Aqui, assim Aqui Isso Agora vamos ver a posição das mãos Sim Esta mão Você tem que pôr aqui Aí, isso Isso Aqui, tá E esta mão E agora Não, olha Esta é aqui Esta Aqui Aqui Sim Para aqui E esta Aqui Bem Esta aqui Você põe aqui Assim Então Esta Não É melhor o senhor tocar de novo Eu presto atenção como é que o senhor faz Está bem Dá aqui Mas com muita atenção, hein Olha bem Quero ver outra vez Seus olhinhos de noite serena Eu só? Sim Então vai Está ao contrário O violão está ao contrário Olha É assim Segura assim Tá Assim Isso Isso Cuidado, cuidado, cuidado Quebra o violão que eu quebro a sua cabeça, viu Tá bom, mas não se irrite Como não vou me irritar E toque o que eu ensinei, vai Espera, espera Toca a primeira corda Não, não, não Está desafinada Abaixa Não, não, não Abaixa mais Mais Abaixa mais Abaixa Você não está abaixando O que você está fazendo aí, Chaves? O senhor que falou para eu abaixar Não abaixar você É abaixar o violão Sabe de uma coisa? Eu me pergunto o que irão fazer Você e o Kiko com os violões Vai lá, Chaves E aí E aí E aí E aí Obrigado.